Eli Soares, manda um som pra gente aí ao vivo pra quem é de sábado aqui no Palairo, vai Eli Soares Lembrando que existem momentos de dor São marcas do passado que deixa pra trás As histórias da tribulação São coisas que edificam nosso coração Lembrando que existem momentos de dor São marcas do passado que deixa pra trás As histórias da tribulação São coisas que edificam nosso coração Enxerga tudo isso que eu encontro Tem coisas que acontecem que nos fazem crescer A vida pode ser uma missão Lamento de Obama Lamento de Obama differentiate Se a gente não olha para quem é de sábado Lamento de Obama Então ou para quem é de sábado Esse storage Se a gente não olha para quem é de s fantasmas Lamento de Obama E aqui a gente não olha para quem é de sábado O grande o suprano Entra Eat Monitor E aí 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 E aí